Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android, 3211-0409 Final de ano está chegando e com ele as festividades e também os tão esperados presentes E a Gilmar Bicicletas quer te ajudar a inovar nas suas escolhas com diversos produtos Que o seu amigo ciclista vai adorar, confira Considerada uma das melhores épocas por muitos, o final do ano e início do verão É sinônimo de curtição, viagem, prática de exercícios físicos e de passeios ao ar livre Mas e se você conseguisse juntar todas essas atividades em apenas um momento Não seria maravilhoso, pois o ciclismo te proporciona tudo isso e muito mais Um esporte completo que além do mais cuida da sua saúde E se você estiver procurando um local para presentear alguém especial no final do ano A Gilmar Bicicletas está pronta para te auxiliar no que for necessário Garantindo uma experiência incrível com bikes e acessórios A gente aqui na Gilmar Bicicletas tem treinamento interno entre nós A gente busca o conhecimento com as nossas marcas parceiras E depois nós aplicamos aqui para todo mundo Tem pessoas chaves que vão para esse treinamento, voltam e passam esse conhecimento Então a pessoa foi para o Shimano Service Center A gente sempre tem de dois a três mecanos sendo treinados Eles voltam e treinam o restante da equipe Foi um vendedor para um treinamento de vendas Ele traz esse conhecimento de volta para a loja Por que a gente faz isso e se empenha tanto nesse caminho? Porque a gente sabe que um ciclista bem assessorado Ele vai se divertir E a gente está trabalhando para cada vez mais ter palestras e clínicas aqui na loja Isso é algo novo Mas já está acontecendo e pretendemos aumentar ainda mais essa oferta Difundir mais o conhecimento Para que o ciclismo cresça e quem pedala tem menos barreiras, menos dificuldades para pedalar A Gilmar Bicicletas também oferece uma grande variedade de produtos Que te ajudam na hora de se equipar Seja nos modelos de bikes que você pode optar por diferentes modalidades, tamanhos e cores Até as opções de roupas que te vestem por completo São bermudas, shorts, preteles, camisas, pernito, manguito E uma série de acessórios como capacetes, óculos, sapatilhas, meias, luvas e muito mais Nós estamos preparados para recebê-los aqui Para te assessorar com nossa mecânica Com serviços de bike fit Tudo para que esse final do ano, essas férias que estão chegando Vocês se divirtam mais E nada de estresse Realmente seja só bons momentos em cima da bike Você ainda pode participar dos giros Passeios de bike organizados gratuitamente Todas as semanas pelas Gilmar Bicicletas E aproveitar para conhecer uma galera super alto astral Comece hoje mesmo as suas promessas de virada de ano E dê um up no seu espírito aventureiro com a Gilmar Bicicletas Obrigado por assistir os nossos vídeos Quero lembrar que você pode compartilhar ele com seus amigos E também assistir outras matérias É o Festas e Eventos TV Sempre junto com você Tchau, tchau 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 A CIDADE NO BRASIL